Irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem. A criatividade é impulsionada pelo espírito inovador. A cultura de cada época é sustentada pela capacidade criacional do ser humano que inventa coisas novas e com rapidez. Deus caminha com a humanidade, capacitando os povos na compreensão da manifestação última do destino humano. Deus tem aparecido muitas vezes aos patriarcas e aos profetas, dando-lhes o tom das normas e conduta para os rumos da humanidade. A compreensão teológica de um só Deus é a tônica do Antigo Testamento. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste e tenha permanecido vivo? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 33. Pacientemente, Deus caminha, dialoga com a humanidade, apontando o caminho da perfeição de vida. Guarda tuas suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz tu e teus filhos depois de ti e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor Deus te vai dar para sempre. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 40. A presença de Deus é compreendida com mais realismo quando Jesus veio ao mundo, revelando o rosto misericordioso de Deus. Ao terminar sua missão neste mundo, o Filho de Deus subiu aos céus, onde está sentado junto de Deus Pai. Transfere sua missão aos discípulos e a todos os batizados para anunciar a boa nova. Mesmo com a escandalosa falha dos discípulos que abandonaram Jesus na hora da cruz, Jesus aparece a eles e envia-lhes para recomeçar na Galileia, juntamente com os que foram batizados para anunciar o mundo criativo, renovado, atualizando todas as coisas segundo a inspiração divina. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. O amanhecer de um novo tempo nasce da espiritualidade que renova todas as coisas. O ser humano é chamado a criar novos relacionamentos, novas coisas para o bem da própria humanidade. Tudo se renova para que todos possam participar dos bens que o Espírito Santo suscita na humanidade. Deus envia o Espírito Santo para conduzir os batizados a Jesus. Jesus ensina o que e como devemos criar um mundo novo, gerado pelo amor revelado de Deus em seu Filho Jesus. O Espírito Santo nos conduz a Jesus. Na intimidade com Jesus, aprendemos o que devemos fazer e como viver neste mundo. De fato, vós não recebestes um Espírito de escravos para recaírdes no medo, mas recebestes um Espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abá, ó Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Ao festejarmos a festa da Santíssima Trindade, manifestamos nosso crescimento espiritual no Deus único que se manifesta em três pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo. O projeto de Deus é garantir que todo ser humano, feito a sua imagem e semelhança, não se perca, mas seja feliz. Jesus, o enviado do Pai, revelou, através do seu messianismo, o projeto do reino de Deus para todos nós. Somos frágeis e necessitamos do Espírito Santo como força iluminadora na nossa ação diária. É no mundo da empresa, da educação, da comunicação, em toda parte, ao deixarmos nos conduzir pelo Espírito Santo, criamos novas coisas. Criamos um mundo novo, gerado pela força do Espírito renovador, sendo discípulos missionários de Jesus enquanto caminhamos rumo ao reino definitivo. O Espírito Santo desperta o senso criativo em nós para sermos discípulos missionários de Jesus na família, no trabalho, em todo lugar onde estivermos. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.